Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste em casa e aqui no auditório. Senhores vereadores, nesse primeiro seis meses de mandato, eu aproveitei para visitar algumas cidades vizinhas até para poder conhecer os vereadores do nosso partido e, juntamente com eles, poder tirar algumas ideias que possam ir de encontro à nossa cidade e que possam trazer alguns benefícios para a nossa cidade. E, no meio dessas conversas, eu estive conversando com o pessoal jurista e eles me passaram uma situação que Blumenau tem mais de 40 mil leis. E essas 40 mil leis, muitas vezes, vereador Bruno, uma vai de encontro à outra. E causa, vereador Marcelo Azari, um problema muito grave para o entendimento daqueles que, às vezes, tem que aplicar a legislação. Então, dessa forma, eu conversei com o vereador Fernando Pegorini, de Itajaí, e ele foi o autor de uma proposta da Consolidação das Leis Municipais, em Itajaí, chamado Consolidaço. E eu me interessei para esse projeto e eu quero trazê-lo para casa. Mas eu verifiquei que o vereador Silvio Zimmermann já entrou com requerimento a respeito dessa colocação. Eu quero dizer para o senhor, vereador Silvio Zimmermann, que eu quero fazer parte dessa comissão. E eu acho de extrema necessidade, vereador, que nós, todos os vereadores, tenhamos o conhecimento e consigamos fazer essa consolidação de leis. Já que nós temos 40 mil leis em Blumenau, muitas delas nem sendo mais aplicadas, e outras, muitas vezes, indo uma de encontro à outra. Chegando a um resultado que nenhuma e nem outra consegue resolver determinados problemas. Dentro dessa dinâmica, eu quero participar e convido o senhor para ir lá em Itajaí, onde eu fui lá, no meu companheiro do PP, o Pegorini. Eles contrataram a empresa para levantar isso aí. Estão resolvendo muita, e muitas questões que estavam pendentes estão resolvendo. Está diminuindo um número enorme de leis que tinham lá, leis inócuas, que não tinham serventia nenhuma. Eram feitas só para, de repente, agradar uma determinada legislatura ou coisa parecida. E, se o senhor tomar a frente disso aí, eu quero ser parceiro para poder, juntamente com mais alguma comissão, estar ajudando para que nós consigamos diminuir esse número de leis. Vereador Silvio Zimmermann, em A Parte. O trabalho e o apoio da vossa excelência certamente será muito bem recebido. A ideia não é só revogar leis inócuas, leis inúteis, aquelas que não fazem mais sentido, aquelas que não tiveram acolhimento na Constituição de 88, aquelas que atravancam o desenvolvimento econômico, também como consolidar leis, por exemplo, aquelas destinadas a vulneráveis, a crianças ou a idosos e consolidar em um só código. Então, de fato, é um grande trabalho. E, eventualmente, também, com a concordância de todos os vereadores, isso será feito com a concordância de todos, essas leis que nós criamos para celebrar determinada data, eventualmente, podemos consolidar tudo em uma lei só, para que você tenha um calendário oficial do município. Ele facilita quem tem direito à lei, facilita o operador do direito, facilita o próprio exercício administrativo do Executivo Municipal e do Legislativo. A vossa contribuição será muito boa, muito bem-vinda. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Incluo a sua fala, meu pronunciamento. Presidente, eu pediria, V. Exª, mais 2 minutos e 30 para terminar meu pronunciamento. Mais 2 minutos e 30. Obrigado. Fazendo um giro do final de semana, fui lá prestigiar, juntamente, tem foto aí, o aniversário da padaria Fortaleza, fazendo seus 26 anos. E o empresário lá, o Júnior Borges, eu quero parabenizar em especial ele, porque é uma pessoa que sofreu muito já no bairro, com enchente, com tragédias, mas sempre esteve disposto a ajudar a comunidade. O Júnior faz trabalho social, está sempre presente. Em nome da Câmara de Vereadores, eu fui lá e prestigiei o evento dele, e quero parabenizar, não só como vereador, mas também como amigo, e eu tenho uma dedicação muito grande pelo nosso amigo Júnior. Também passei na Associação Fritzbrück, onde a Luciana, que é a presidente, tem uma foto aí, fizeram um mutirão, começaram a limpar a Associação de Moradores, aguardando aí que o município possa estar dando alguma subvenção ou coisa parecida, para que eles deem continuidade a essa quadra que está meio acabada. O vereador Alexandre Matias também já participou e ajudou a comunidade lá da forma que ele pode, e é dessa forma que a gente faz. Não tem vereador, não tem partido. É a vontade da comunidade, nós temos que trabalhar. Na noite de ontem, eu me reuni com as coordenadoras infantis. Eu andei observando que o problema que aconteceu aqui em Mumenau está acontecendo em toda Santa Catarina e, obviamente, em todo o Brasil, porque é uma lei federal. Vai acabar as creches domiciliares. E nós estamos montando, vereadores, uma associação ou, quem sabe, uma cooperativa, que vai poder ir de encontro direto à necessidade da nossa comunidade, bem como também ao governo. Nós vamos poder estar fazendo um trabalho, vereador Adriano Pereira, que o senhor também já mencionou, que vai poder fazer com que a Prefeitura possa, indiretamente ou diretamente, estar apoiando essas associações e essas cooperativas. Nós estamos entrando com um projeto de lei hoje na Casa, peço o apoio de todos vocês. E, para finalizar, quero convidar a todos para a pastelada da PAI, que vai se realizar dia 5, vai ter a presença de uma cantora, a Adelara, que participou do Voice, The Voice, ela vai estar cantando lá, dia 5, no sábado, das 14 às 22 horas. E, amanhã, dia 2 do 8, a partir das 14 horas, ocorrerá a segunda oficina de capacitação permanente dos estagiários da Câmara de Vereadores. Senhores vereadores, convoquem os seus estagiários para que venham aqui. Existem condições, eu falei, e vou falar novamente, eu me deparei já com o estagiário andando, só falta botar argola no nariz. Por favor, nós estamos na Casa do Povo. Por favor, que andem pelo menos decentemente aqui dentro. Eu já vi estagiário com boné atravessado e por aí vai. Nós estamos na Casa do Povo, nós andamos com terno, nós andamos com roupa, e todos devem andar dessa forma. Não é porque é estagiário que não tem que cumprir pelo menos o mínimo. Eu peço que vocês mandem vir aqui. Quero, novamente, parabenizar a Escola dos Legislativos por ter tomado essa decisão e que a gente consiga deixar uma imagem boa para o pessoal lá fora. Não que o pessoal entre aqui dentro, daqui a pouco vê, estagiário num canto aí, sentado, jogado. Por favor, vamos trabalhar conforme o povo quer. Obrigado. Obrigado.